E aí pessoal, beleza? Luciano aqui para avaliar E está aqui o mapa dos Hot Roders que eu mostrei lá no grupo do Telegram essa semana O pessoal ficou curioso e por enquanto só tem eu aqui mesmo, mioso, tá vendo? A ideia é popular tudo isso daqui em todos os estados, os alunos que são do exterior Quanto mais pessoas se cadastrarem vai ficar mais legal Aliás, isso aqui não é uma brincadeira, né? Esse é o ponto de partida para o aplicativo Pode ver aqui que tem app.euhotroder.com É o ponto de partida para tudo que está vindo aí Todas as funcionalidades novas, né? Junto com a nova plataforma, o marketplace, cadastro de parceiros, fornecedores, oficinas Fazer aí um mapa mesmo dos Hot Roders Somos nós, das oficinas, né? Dos Hot Roders que somos nós, que também se tornaram oficinas Enfim, vamos tentar estreitar o máximo que der Nesse nosso universo aí, aqui no Brasil Beleza? Então é importante que vocês façam o cadastro direitinho É bacana ver aqui no mapa, né? Mas não é por isso só É porque enquanto quem não tiver o cadastro completinho Não vai conseguir participar de tudo que está vindo por aí, tá? Muitas das sugestões que vocês fizeram Que vocês me deram naquele questionário Que eu fiz no Google Forms, lembra? Um formulário que vocês responderam É... Só... Acho que um terço só É um terço de vocês responderam Mas deu bastante insight E baseado em todos aqueles retornos lá É que está sendo desenvolvida a nova plataforma Né? A plataforma dos cursos já está no ar aí Tem um probleminha com o Chevrolet 350 O Ford 302, probleminha de servidor Mas está para ser resolvido E logo, logo não vai ter mais nenhuma naquela modalidade antiga E tudo vai ser interligado com o sistema novo da Elhot Holder, né? O nosso portal aqui Bom, então se você estiver vendo isso no celular, não sei E não estiver dando para enxergar aqui o endereço aqui Da página que eu estou mostrando Não se incomoda que eu vou passar o link aqui Não sei onde você está vendo Mas eu vou passar o link, tá? E o que que acontece? Todos os alunos que compraram os cursos Um, dois, três, quatro, um curso que seja Ele já está cadastrado na nova plataforma Aqui no nosso portal, tá? Só que não tem outra maneira De validar esse cadastro Sem que vocês forneçam uma senha Tá certo? Então o que que precisa fazer? Vocês precisam pegar o e-mail Tá vendo? Se você é um aluno e ainda não está no mapa dos holders Digite o mesmo e-mail que você acessa os cursos E clique em criar uma senha Então eu tenho o meu e-mail aqui, meu gmail Que eu estou cadastrado Você pode ver que está vermelhinho ali o campo Enquanto você não completar o endereço de e-mail completo Né? Ele fica vermelhinho A hora que você Completou, pôs o e-mail completo Ficou azulzinho Se aparecer a mãozinha aqui, ó Der para clicar É porque o e-mail está correto Se ficar uma setinha aqui Por exemplo Assim Ó, uma setinha, tá vendo? Não é a mãozinha Você pode clicar aqui e não acontece nada É porque o e-mail que você está digitando Está incorreto Tá bom? Então, vamos lá Ponto com Ficou mãozinha Legal Coloquei meu e-mail que eu acesso os cursos Clico em criar uma senha Tá? Esse passo não tem como Passar Tem que ser dessa maneira Deixa eu só deletar um e-mail aqui Que vai chegar outro para mostrar Para não atrapalhar Depois que você clicar em criar uma senha O que que acontece? Ele manda esse aviso Legal Você agora vai receber o e-mail Nesse e-mail que você digitou Com o link para definir a sua senha Certo? É só seguir esse passo a passo Você vai abrir o e-mail Clicar no link Definir a senha Finalizar o cadastro E acabou Beleza? É bem simples o negócio aqui Explicando parece que é difícil Mas isso aqui você faz menos de um minuto Então mandou o e-mail para o meu gmail Está aqui, ó O remetente vai ser esse Roder no reply Cria uma senha para ingressar no Roder's Map Vou abrir aqui Lembra que falou lá para clicar No linkzinho Não tem como pular isso aqui, gente Eu não posso cadastrar a senha para vocês Eu não posso importar a senha dos cursos Então isso aqui tem que ser feito Porque é uma certeza que é vocês que vão cadastrar a senha, tá? Isso aqui é uma coisa que vai se tornando séria À medida que for implementando tudo Beleza? Ninguém vai querer dar a senha para ninguém aí, certo? Então eu vou clicar aqui em redefinir senha Isso vai no celular também, tá? Depois eu vou mostrar o videozinho lá no celular Beleza? Clicou lá em redefinir senha Então está aqui Digite a senha Digite novamente Então você tem que Eu vou pôr 1, 2, 3, 4, 5, 6 Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Elas tem que ser iguais, tá? Senão não passa Vai dar uma mensagem de erro Depois que você digitou a senha Põe confirmar Já alterou sua senha Quando você for logar no sistema Todo mundo que for utilizar o sistema Vai precisar logar nele Usuário e senha E é essa senha que vai usar, tá? Depois que você clicou lá em redefinir senha Isso aqui aparece para gravar a senha Aqui também Está aqui, ó Aparece os cursos que você tem Que você foi inscrito Está matriculado Quando aparecer esse founder member aqui Parabéns Significa que você é Daquela primeira turma de novembro de 2015 Esse embleminha aqui Só vocês vão ter Durante O que for acontecendo As coisas que vão ser implementadas Durante a vida do nosso portal Vocês vão receber no outro Seirinhos aí Mas membro fundador Só os fundadores mesmos Vão ter, tá? Aí você dá uma olhadinha no seu cadastro Isso aqui vai ser puxado Do cadastro lá dos cursos, tá? Então o meu aqui Eu vou pôr aqui Luciano Miguel O que precisar cadastrar Colocar um bonitinho Uma caixa alta Caixa baixa Deixar bem bacana o cadastro O apelido É aquele que vai aparecer Lá no mapa Certo? Então esse aqui Eu vou pôr L miúso Para diferenciar do miúso Que já está lá Aqui no endereço Eu vou colocar Deixa eu pôr aqui Conforme você for digitando Avenida Está vendo? Vou pôr uma aqui perto de casa Eduardo Cotin Eu vou pôr isso aqui Ele vai te dando a sugestão Por quê? Porque ele está pegando Esse endereço Direto do Google Maps Tá certo? Então ele vai te dar Aí a Ele vai procurar Próximo da sua localidade E eu vou usar isso aqui Tá ok? É importante Tem que aparecer Do Google Maps E você selecionar Senão você não aparece Lá no mapa Tá certo? Aqui você vai fazer O upload da sua foto Legal? Procura não mandar Um arquivo Muito grande Em bytes Que eu digo Para não demorar o processo Principalmente se for no celular Tá bom? Isso aqui é o modelo Aí você Está aqui Clique aqui Envie a foto Depois de ajustá-la Clique em ok Certo? Então eu vou clicar Para escolher uma foto Aqui do computador Acho que tem uma aqui no jeito Tem uma aqui Essa aqui Esse aqui é o meu amigo Saudoso Leonardo Castilho Falou que parecia MMA Está até MMA aqui Saudade do Léo Clicou na foto Selecionou Abre Tá? Está vendo? Ele vai carregar Você pode aproximar mais Aqui é nesse botãozinho verde No celular vai ser com o dedo Vou aproximar mais Aí você muda a posição dela Uma foto bacana Deixar enquadradinha Aí bacana É assim que eu quero é Clica em ok Ele vai processar a foto Tem que esperar aparecer Essa é a sua foto nova Essa é a sua foto nova A foto antiga não tinha nada Ela vai aparecer aqui Se você não gostar Você pode clicar aqui em Quero mudar E fazer o processo de novo Ou se você gostou Eu gostei Está aqui ó Legal Gostei Aí aparece aqui As últimas considerações Ficou a pedida Alimioso A foto ficou essa Eu sou o membro fundador Todos os cursos Que eu estou inscrito O meu endereço O nome completo Clicou aqui Vai aparecer no mapa Lembra que só tinha um No mapa Vamos ver se aparece o outro Eu estou gravando O computador fica lento Beleza aqui ó Aqui está o Luciano O Mioso Certo? O endereço da oficina E aqui já apareceu eu A foto do MMA E aqui ó L Mioso Então todos Aqui ó Se precisar Clica para recarregar a página Todos vocês Que forem se cadastrando Com o endereço correto Tudo Vai começar a aparecer no mapa Então esse mapa Vai começar a ficar assim ó Tá vendo? Menorzinho Por quê? Porque vão ter vários estados aí Inclusive tem alunos no exterior né? Vamos ver se eles se cadastram também Então gente É importante Capricha no cadastro Não se preocupe Se passou alguma coisa aí Ah Quero mudar a foto depois Você pode usar o meu procedimento Mas só que é um pouco chatinho né? Que vai ir para e-mail Aquela coisa toda Mas vocês vão ter Na sua conta Uma administração Onde vocês vão poder alterar Esses dados aí Tá certo? A maneira que as coisas Forem sendo implementadas Do portal WatchRodder Vocês vão sendo avisados também Tá bom? Então Por favor Eu estou pondo isso aqui No YouTube Estou pondo em várias coisas E se vocês estiverem em contato Com as pessoas Com os holders aí Que talvez não estejam vendo e-mail Estejam ainda parados lá no WhatsApp Que não foram para o Telegram ainda Transmite para todo mundo Eu vou passar por e-mail Eu vou passar por Talvez o WhatsApp também O WhatsApp acho que dá para eu passar ainda E vamos que vamos Quanto mais de vocês se cadastrarem Mesmo quem estiver aí meio enferrujado Não estiver mexendo no carro É legal É uma maneira da gente Fortalecer nossa comunidade aqui Dos WatchRodders Beleza gente? Então é isso aí Quero ver esse mapa enchendo aí Esse fim de semana hein? Valeu